Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a base da Quem Disse Berenice, que é uma mega novidade, né? Muitas blogueiras já fizeram resenha, mas estou aqui pra fazer a minha. Base natural super fluida da Quem Disse Berenice, que é essa base de conta-gotas que tá super na moda, né? Várias marcas estão lançando, e assim que eu recebi eu já testei muito, 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 e eu tô aqui pra contar pra vocês o que eu achei. A embalagem é super bonitinha, nesse frasquinho de plástico de conta-gotas, tá? Ela vem com 30ml de produto, ela tem fator de proteção 50, eu achei isso muito bacana, e aqui tá dizendo que ela tem média cobertura. O aplicadorzinho dela é assim, de conta-gotas, tá? De cara já noto o cheirinho dela, é muito agradável. Claro que se você fungar bem, você sente um pouco cheiro de química, mas na hora que você tá passando, você sente uma fragrância gostosa, agradável. Não é o tipo de cheiro que vai te incomodar, tá? É super agradável. Aqui tá dizendo que você deve agitar antes de usar, eu fiz isso, tá na aplicação. Então é legal você sempre agitar pra misturar o produto lá dentro. Que tal um efeito de porcelana na sua pele? Base natural super fluida é livre de óleo, não deixa a pele oleosa, né? Deixa a pele sequinha, com acabamento super natural. E aquela sensação de não estar usando nada no rosto, sabe? É resistente à água e ao suor, tem fator de proteção 50, e sua cobertura média dura até 8 horas. Então, gente, bora lá conferir a aplicação do produto. Gente, já tô aqui com a pele limpa. Na verdade, eu só preenchi a minha sobrancelha e eu não passei primer, tá? Pra gente fazer realmente o teste e não interferir em nada. Então eu vou aplicar aqui a base. Eu estou aqui com a cor 4. Essa cor número 4 ficou bem legal pra minha pele. Então eu dou um pinguinho aqui e já venho espalhando com o pincel. Eu prefiro o pincel pra esse tipo de base, mais líquida. Eu acho que é mais rápido, assim, de aplicar, mais fácil. Então eu vou aplicar aqui só de um lado primeiro, pra gente ver a cobertura, tá? Cobertura é leve, ela é bem fácil de espalhar, olha. Com poucas batidinhas eu já consegui aqui espalhar, tem um cheirinho gostoso. Vou aplicar aqui mais uma gota. Como vocês podem ver, olha, a cor ficou bem legal. Ela quase não oxida, é bem pouco quanto ela oxida. Porque às vezes a gente testa na loja, não presta atenção, né? Se oxida demais, às vezes a gente erra, mas essa não oxida muito. Vou aplicar mais uma gotinha aqui, pra dar o último retoque aqui na área do nariz. Na área das olheiras e tal. Olha, vou mostrar bem pra vocês o antes e depois. Como vocês podem ver, ela sim tem uma cobertura leve, né? Vocês ainda conseguem enxergar um pouco das minhas sardas, minha olheira, né? Mas eu diria que é uma cobertura bonita, né? Que deixa a pele bonita. E outra coisa que eu consigo reparar já de cara, é o glow, não chega a ser glitter, né? Mas é essa luminosidade que ela deixa na pele, como se a base estivesse molhada sempre. Mas, encostando aqui na pele, eu já sinto que ela está secando, olha. Ela está super sequinha, mas ainda vocês conseguem ver este reflexo da luz, né? No meu rosto. Eu gosto desse efeito na minha pele, mas pra quem já não gosta, assim, gosta de uma coisa mais secona, mate, pode ser que estranhe. Então agora eu vou passar aqui do outro lado, pra gente continuar a aplicação. Apesar dela ser bem líquida, eu não senti dificuldade na hora de pingar, porque eu tenho aflição de fazer esses pinguinhos e a base escorrer rápido, assim, manchar toda a roupa, sabe? Apesar dela ser líquida, você consegue espalhar bem legal. Claro, você tem que ser um pouco rápida, mas ela não escorre, assim, tão rápido, sabe? E essa base aqui, número 4, funcionou perfeito pra mim. Eu acho que a 3 já ia ficar claro demais, não sei. Eu só tenho essa e tenho a 5, que também é mais escura. Então, pra mim, essa daqui tá funcionando. Então eu vou aproximar aqui pra vocês verem bem como é a cobertura, olha. Vocês ainda conseguem enxergar aqui as minhas sardas, mas como eu disse, assim, é uma coisa bem natural, faz parte, né, dessa proposta. Aqui a base está prometendo média cobertura, eu diria que é uma cobertura leve, mas você consegue construir camada, tá? Eu prefiro essa cobertura que eu deixei agora, tá? Eu acho que tá bem ok, é uma coisa que eu gosto, mas se você quiser, você pode ir colocando mais produto. No site da Quem Disse Berenice, eles estão indicando pra você aplicar no dorso da mão e vir com o pincel aplicando no rosto. Eu já apliquei direto no rosto, porque eu acho que é mais fácil, mas se você quiser, você pode fazer assim, tá? Agora vamos começar os testes. Eu vou fazer o teste com ela, assim, sem nada, sem o corretivo, sem o pó, pra não interferir mesmo. Então o primeiro teste que eu vou fazer, essa é a base estourando flash, né? Eu vou lá no meu banheiro tirar uma fotinha aqui com o meu celular, que o celular é terrível, né, pra estourar no flash. Já volto pra contar pra vocês. Voltei, gente, eu tô até com o olho ardendo de tanto flash na minha cara. E por incrível que pareça, por ela ter esse fator de proteção 50, eu achei assim, nossa, ela vai estourar bastante, porque produtos com fator de proteção normalmente estouram no flash, né? Mas me surpreendeu, gente. Estourou muito pouquinho, é só realmente o flash deu uma luminosidade assim no meu rosto, mas não foi aquela coisa assim, fantasma, sabe? Então me surpreendeu mesmo, ela não estourou tanto no flash assim, tá? Comparado a outros produtos que eu já testei que estouram mesmo no flash, ela tá super ok. Eu vou fazer o segundo teste aqui, gente, que é da transferência. Eu peguei aqui um papel higiênico. Peguei aqui, ó, papelzinho. E vou aplicar aqui no meu rosto pra gente ver o nível de transferência. Eu já testei isso outras vezes e eu vi que ela transfere sim, gente. Eu já tinha feito esse teste antes, na verdade, com a maquiagem completa, mas eu queria fazer o teste só usando a base pra ver o que ia acontecer. E ela realmente transfere um pouco sim, gente. Hoje tá um dia chuvoso aqui em Curitiba, não tá tão calor, mas eu já testei essa base em um dia um pouco mais quente. E eu saí com ela na chuva também. Não diria que ela sai totalmente com suor, sabe? Porque eu fiquei suadinha, né? Então eu não diria que ela sai totalmente com suor, como saiu a base da Vult, né? A fluida também. Mas ela transfere mais quando você está com a pele um pouco mais molhada, um pouco mais oleosa, um pouco mais suada. Então, eu fui dar um abraço no boy e manchou toda a camiseta dele. Então, assim, ela é uma base que transfere bastante. E sendo que nesse dia eu estava com pó seladinha e tal, tava tudo certo, mas mesmo assim transferiu muito. Vou fazer o teste da água agora, né? Que eu tô usando só ela. Eu não fiz esse teste antes. Tô aqui com a minha aguinha. Dei uma bela espirrada aqui no rosto. Pra ver se ela fica branca em contato com a água, né? Isso é uma coisa chata. Tô achando que ela não fica escorrendo, não. Eu vou aplicar mais um pouquinho. Pra ver, assim, se por acaso ela escorresse, fica aquela mancha branca, sabe? Deixa eu ver aqui na testa. Ó, pelo jeito, ela não fica aquela coisa brancona, não. Quando você entra em contato com a água. Como se eu estivesse secando, né? Ai, peguei uma chuva, estou me secando. Então, eu dou batidinhas. Não quer dizer que a base sai toda. Aí no visor tá bem laranja, né, gente? Mas pessoalmente não está, juro pra vocês. Ó, aqui ela quase não tá transferindo tanto. Aqui ela já transferiu um pouquinho mais, olha. Ela transfere um pouquinho mais, mas não é aquela coisa assim, nossa, a base saiu toda. Entrou em contato com a água, tá saindo toda, sabe? Ó, ela já transfere um tiquinho a mais. Mas se você se secar, acontecer alguma coisa, se você pegar uma chuva, te jogarem na piscina, né? Você consegue se secar e ainda permanece com a base no rosto, olha. Não ficou aquelas manchas, né, de pingos, assim, escorrendo, aquela coisa chata. No site da Candice Berenice está dizendo que o acabamento é super natural. Eu realmente achei o acabamento muito bonito da pele, sabe? Você fica com a pele uniforme, com aspecto natural, porque dá aquela radiância que eu comentei pra vocês. Não fica aquela cara totalmente opaca, seca, sabe? Cobre o rosto inteiro com poucas gotinhas. Eu achei isso também, eu achei bem fácil de espalhar. Estão dizendo que você pode construir camadas, a cobertura é média. Eu achei a cobertura leve a média, assim, sabe? Eu apliquei duas camadinhas mais aqui na área, onde eu tenho mais sardas. E realmente ela fica bonita, a base não fica manchada, sabe? Se você aplicar outras camadas. Tá dizendo que não acumula nas linhas de expressão. Eu acho que não faz milagre, né, gente? Eu já tô com ela aqui há umas três horas, né? Então ela já deu uma acumuladinha aqui, mas não é nada muito grotesco também. Não é nada muito... Nossa, sabe? Fiquei com a cara mais velha com ela. Não, tá? Dá uma acumuladinha, mas dá pra você retocar ao longo do dia, enfim. Resiste à água e ao suor. Nesse quesito, gente, eu acho que sim ela resiste à água, como vocês viram. Eu acho que ela não fica aquela... Quando você pega uma chuva, você se molha, enfim. Ela não fica manchada, saindo. Ela dá... Se você secar a sua pele, você consegue ainda ficar com base, né? Então ela resiste ao suor, gente. Eu acho que, assim, eu já fiquei suada com ela na área aqui do bigodinho, né? Ela não chegou a sair toda, mas ela também não ficou intacta, tá? Então, assim, não é 100% resistente ao suor, não, tá, gente? Eu acho que se você suar muito e você vier com batidinhas assim, ela dá uma saidinha assim. Ela sai um pouquinho, tá? Ela veio em 10 tonalidades. Eu achei bem bacana, né? A minha cor é A4. Então ainda tem 3 tons mais clarinhos ainda. E tem mais 6 tons mais escuros. Ela custa R$69,90, tá? É tão baratinha, mas eu acho que ela tem uma qualidade boa, né? E também tem o fator de proteção, que ajuda na nossa pele e tal. Então eu achei ok o preço. Claro que poderia ser mais barato, né? Vamos esperar mais promoções. Mas tá ok o preço, não tá absurdo, né? O único ponto que eu não gostei mesmo é da transferência. Se tiver realmente um dia um pouco mais quente e você encostar em alguma coisa e tal, ela vai transferir. Então não é assim pra gente ficar 100% confortável com ela. Você fica com aquele medinho de manchar alguma coisa, camiseta de alguém, enfim. Então só esse ponto da transferência que eu não curti muito. Mas em relação à duração, eu já fiquei o dia todinho com ela. Realmente ela dura 8 horas ou mais. Mas claro que ela acaba saindo em regiões onde a gente fica mais suada, mais oleosa. Que é no nariz e nessa área aqui da boca, né? Porque a gente come e tal. Ela acaba dando uma saidinha. Mas no restante da pele ela fica intacta. Isso eu gostei bastante. E ela também vai perdendo um pouco da pigmentação ao longo do dia. Ela não vai ficar com essa cobertura bonita 8 horas. Mas se você, por exemplo, pegar um lencinho, você vai ver que você ainda está de base, tá? Então eu achei que ela realmente dura. De conta gota, eu já testei da Jequiti e da Vult. Vocês sabem que da Vult não deu muito certo pra mim. Ela saiu super fácil na minha pele. E a da Jequiti, além dela ter ficado muito escura, ela também ficou com um aspecto meio feio na minha pele, tá? Fiquei com a aparência de mais velha com ela. E não achei que ficou um efeito natural. Já da quem disse berenice, sim. Eu achei que deixa um efeito natural. A pele fica bonita. Ela tem duração. Tem resistência. O único problema é mesmo a transferência. Mas de resto eu gostei muito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha opinião sobre essa base. Comenta aqui embaixo se você já testou. Se você tem curiosidade em testar. Se inscreve no meu canal se você não está inscrito. Deixa o joinha pra mim que ajuda bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau!